Olá Santa Bárbara do Oeste, olá minha querida região metropolitana de Campinas, olá Brasil, estamos chegando com mais uma edição aqui do jornal da TV SBN. Hoje é dia 16, né, 16 de março de 2021. A partir de agora você interage conosco, participa pelo nosso WhatsApp, se você tiver reclamações aí do seu bairro, da sua rua, notícias, denúncias, elogios, sugestões, vamos lá, 997-824426, 997-824426, vamos lá, se inscreva no canal da TV SBN, clique no gostei e ative o sininho para que nós possamos sempre avisá-los dos novos vídeos postados aqui no nosso canal. Olha, atenção Santa Bárbara do Oeste, ontem um grupo de vereadores esteve na Associação Comercial e Industrial de Santa Bárbara do Oeste para debaterem assuntos relacionados à possível reabertura do comércio local, né, do comércio de Santa Bárbara do Oeste, nessa fase emergencial. E, olha, teve confronto lá em Nova Odessa, a polícia militar, né, olha aí, foi recebida não muito bem, né, não muito bem. Lá em Nova Odessa, cerca de 30 jovens foram para cima da polícia. Havia ali uma aglomeração e acabou ocorrendo, né, é, essa, esse fato lá em Nova Odessa. Já a gente vai contar os detalhes para você aqui no Jornal da TV SB Notícias. Fica comigo, eu volto dentro de 30 segundos. Até já! Trajeto Caminhões e Pesados Multimarcas tem caminhões, truco e toco, cavalo mecânico, carretas, ônibus e micro-ônibus, vans, tratores e implementos agrícolas, também carros para aplicativos. Linha de créditos especiais para caminhoneiros, produtores rurais e motoristas de aplicativo. Liberamos créditos, mesmo para pessoas negativadas, mediante alienação de bens. Ligue 0800-606-8155. Muito bem, vamos lá, atenção Brasil, alô Santa Bárbara do Oeste, obrigado pelo carinho de vocês aí, sempre aqui com o Nilson Araújo. Aqui é onde o filho chora e a mãe não vê, hein? É, vamos lá! Olha, procurados por lojistas e também questionados aí pela população, fechamento de estabelecimentos comerciais aqui em Santa Bárbara do Oeste, os vereadores estiveram, né? Parte deles, um grupo, esteve ontem pela manhã na Associação Comercial Industrial de Santa Bárbara do Oeste, a SISB, é para discutir aí, né? Debaterem sobre essa fase emergencial que começou no dia de ontem, vai até o dia 30 de março agora. O objetivo do encontro era traçar um plano possível para a reabertura do comércio com o aval da Prefeitura. De acordo com os parlamentares presentes lá na região, muitos lojistas e funcionários questionaram sobre o comércio estar fechado nessa época da pandemia para poder conter o isolamento social e isso vem acontecendo desde o ano passado, desde o ano passado. E é preocupante porque o que a gente, né, nós temos notado que as grandes aglomerações não partem do comércio. Já disse isso aqui, ó, centenas, milhares de vezes que as aglomerações estão aonde? Na fila dos bancos, das agências bancárias, lotéricas, né? Redes de atacado de supermercados, praias superlotadas. Cadê a ação, a atitude do governador do estado de São Paulo para barrar, fechar também as fronteiras aí das praias aqui do litoral paulista, né? Olha, sem falar das aglomerações no transporte público também, e as baladas, festas clandestinas em chacras e etc. Será que, diante de tudo isso que eu citei e falei para os senhores, o comércio, ele é ocupado pelas aglomerações? E durante esse ano todo, 12 meses praticamente, o que mudou nas estratégias ao combate do coronavírus? Será que o comércio tem que ficar fechado realmente? Será que outras ações por parte do poder público, né, das autoridades maiores do estado, né, não vou jogar toda a tarefa de casa só para o governo do estado não, o governo federal também e os governos municipais? Por exemplo, aqui em Santa Bárbara do Oeste nós não vemos, não estamos vendo aí nenhuma campanha de conscientizar as pessoas, né, de que não tem de ter, né, criar aglomerações. Todo mundo sabe que tem que ter o distanciamento social, todo mundo sabe que tem que ter ali, né, o uso da máscara e do álcool em gel. Mas o que que o poder público, né, o que que as nossas autoridades estão fazendo para poderem pôr na cabeça de pessoas irresponsáveis? Porque não são todos, tem pessoas que têm consciência, né, agora tem pessoas que lamentavelmente não têm. Ô minha gente, né, então que o governo do nosso município, aliás, também, vamos falar de Santa Bárbara do Oeste, possa entrar com ações. Porque o que dá para transparecer, ver e transparece, é que o governo municipal, ele está seguindo o plano São Paulo, né, do governo do estado. Mas o nada impede dos municípios, né, todos os municípios, é também impor regras, né, impor campanhas para otimizar ainda mais aí o uso da máscara, do álcool em gel, distanciamento e fiscalizar, né, gente. Diante de tudo isso, tem que fiscalizar, tem que ter efetivo na rua, né, eu estava até acompanhando uma emissora aí, Coirman, da cidade de Campinas, é, é, e nas imagens mostravam lá, é, agentes fiscalizando, né, é isso que tem de ser, tem de ser feito. É dessa forma que tem de acontecer, né. Então, é, ontem essa reunião, agora os vereadores pretendem, é, intermediar uma reunião entre a associação, vereadores e também a, ao prefeito municipal de Santa Bárbara do Oeste. Olha, houve confusão, é, de domingo, foi domingo, isso, para a segunda confusão, é, em Nova Odessa. Veja aí, vamos colocar imagens para você, olha essas imagens impressionantes, imagens impressionantes. Polícia militar, é, tentou conter uma aglomeração, mas parece que não deu muito certo, né, isso. Olha aí, foi no domingo, Nova Odessa, um dos policiais militares recebeu uma voadora nas costas. É, você não ouviu errado, um dos policiais recebeu uma voadora nas costas, foi agredido. Diversas denúncias de aglomerações de pessoas, é, numa praça localizada da Avenida São Gonçalo do Santa Rita 1, chegaram até a companhia da Polícia Militar. Eles foram lá, por volta das 10 da noite, duas viaturas se dirigiram ao local, duas, isso, e segunda PM, foram recebidas com hostilidade, agressões, contentaram dissipar a aglomeração. Os PMs foram agredidos e precisaram solicitar o apoio de outras viaturas para conter esta confusão aí, ó, pelo menos 30 pessoas estavam na praça. Que barbaridade, né, que, que bárbaro, que crime bárbaro, que é isso, que é isso? Perderam o respeito com, com a, a, os agentes de segurança, perderam o respeito completamente com a Polícia Militar, hein, eu não vou dessa, que é isso, hein, esses caras aí têm que ser punidos, é, tinha menores de idade, tinha menores, cadê, cadê, entendeu, cadê também, né, o que que vai acontecer com esses menores, hein, ou, não vai acontecer nada, vai lá pra casa, fundação, tal, etc, só isso, pô, que barbaridade, que barbaridade. Um apostador de Santa Bárbara do Oeste ganhou um milhão novecentos e um mil três e trinta reais com sete centavos no concurso dois mil cento e oitenta, vai ser pé quente assim aqui em Santa Bárbara do Oeste, né, ó, puxa vida, duas apostas realizadas no sábado à noite, olha aí, duas, né, essas duas apostas acertaram quinze dezenas. Além do jogo feito em Santa Bárbara, houve ganhador também em Montes Claros, Minas Gerais, é, houve trezentos e sessenta e dois apostadores que acertaram quatorze números e cada um vão levar mil, um mil, né, um mil cento e setenta reais com um centavos, outras onze mil pessoas, onze mil quinhentas e vinte e sete apostas renderam vinte e cinco reais cada uma, vai dar pra fazer um outro joguinho, não é isso? e pra quem fez aí os acertos também na sequência. É, o jogo milionário, olha aí, sorteado aqui em Santa Bárbara do Oeste, foi feito, olha aí, Josué, cuidado, hein, Josué, a sorte pode estar aí, ó, do seu lado, no seu pé, porque o Josué costuma pagar as contas ali nessa lotérica, né, Mercado da Sorte, na Avenida Mojiguassu, no Jardim Laranjeiras, um milhão novecentos e um mil e trinta reais e sete centavos, hein, é grande ou não é? É isso aí, boa sorte, que faça bom proveito desse prêmio, né, faça bom proveito. Olha, os nossos amigos internautas interagindo aqui junto conosco falando se é a favor ou contra a abertura do comércio, vai comentando aqui na live do Jornal da TV SB Notícias, você é a favor ou contra, né, você é a favor ou contra a reabertura do comércio em Santa Bárbara do Oeste. Eu só quero dizer o seguinte, que ninguém, ninguém tem, atenção, hein, ninguém, é, 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 tem que ir na minha não, né, tem ninguém que tem que concordar com a minha opinião, eu sou a favor da reabertura, já falei isso, já falei isso. Ah, mas tá sem leitos de UTI, tá, tá 100% dos leitos, a questão não é essa, de UTI tal, etc. A questão é que nós estamos vendo aí, que neste período de 12 meses, já de um ano de pandemia, o comércio varagista tem sido muito prejudicado, gente. É muita injustiça nós vermos, né, os serviços tais considerados essenciais, como postos de gasolina, como farmácias, é, 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 como supermercados, o que mais? É, as lotéricas, as agências bancárias, é, 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 é muita injustiça nós vermos aí essas festas clandestinas e que não tá tendo fiscalização coisa nenhuma, pô, não tá tendo coisa nenhuma. Cadê o efetivo? É, cadê o efetivo? Manda, o Estado tem que mandar para os municípios e os municípios também tem que descruzar os braços, né? Você vê aí, é, é, nós mesmos noticiamos aqui, de ontem para hoje, três festas clandestinas. Isso é o que foi divulgado para a imprensa e as outras que às vezes estão aí que nem fizeram nada. E aí o comércio é que paga o pato. Você não tem que concordar comigo em hipótese nenhuma. Não tem que concordar comigo. Eu só acho o seguinte, reabertura com consciência, né, com conscientização, com campanha de conscientização, reabertura porque, olha, tem muita gente que tá passando fome, tem muita gente, muitos vendedores, é, da loja, né, ciclano de fulano, que foram demitidos. O que o governo federal e estadual estão fazendo? Vão dar aí 250 reais de auxílio emergencial. É uma pouca vergonha, poxa vida! Quem que sobrevive com 250 reais por mês? Um pai de família que paga aluguel. Poxa vida, que realidade, que Brasil é esse que nós estamos vivendo, minha gente? Hã? É uma guerra entre as forças políticas que, falar pra você, quem sai perdendo aí é o povo brasileiro. Hã? Quero dizer que sou a favor da reabertura, sim! Sou a favor! Porque é essencial também o cidadão que trabalha aí no comércio levar o sustento pra casa. Tem gente morrendo de depressão, tem gente aí, olha, no meio social que não tá fácil. Outras doenças, é? As filas que nós, inclusive, denunciamos na rede pública de saúde. E as filas, que isso? Hã? Ah, eu esqueci, né? Esqueci! E as praias superlotadas! Cadê a responsabilidade do governo? Hã? As praias superlotadas! A culpa é só do governo? Também não é! A culpa também não é só do governo, né? A culpa, às vezes, minha gente, é nossa mesmo. É nossa! Porque se você tem uma família, se você tem a sua família, sua esposa, seus filhos, né? Sua mãe, seu pai, seu avô, sua avó, né? Você vai, você ainda vai, você vai à praia. Olha que irresponsabilidade! Pelo amor de Deus, gente! Nós estamos falando de saúde, estamos falando de uma fase difícil que o nosso país, o mundo, está atravessando nesse momento, que é esse vírus aí que, pelo amor de Deus, é? E todo mundo com essa expectativa, essa vacina lenta, olha, não é de se brincar, não, viu? Mas nessa opinião, aqui nós respeitamos todas as opiniões, se você é a favor ou contra a reabertura, fala conosco aqui, que nós vamos estar repercutindo amanhã também aqui no Jornal da TV SB Notícias, tá bom? Tá certo? Nós temos que respeitar as opiniões de todos aqui, né? Se você é a favor ou contra, nós respeitamos. Sem sombra de dúvida. Aqui nós temos um espaço democrático, tá bom? Bom, acabou o jornal? Então tá bom, tá certo. Vamos lá! 9, 9, 7, 8, 2, 44, 26, denúncias, reclamações, elogios, sugestões, fique à vontade, 9, 9, 7, 8, 2, 44, 26, uma ótima! Terça-feira a todos, eu quero finalizar aqui o nosso jornal de hoje, desejando, aliás, muita saúde, muitas felicidades, muitos anos de vida por uma pessoa que eu a amo muito, a amo muito, daria a minha vida por ela e dou mesmo, né? Minha mãe, minha mãe hoje completando 62 anos de vida neste 16 de março de 2021. Muita saúde, viu? Pra senhora, que Deus lhe proteja sempre, guerreira! Ei, laia! Tchau, pessoal! Fiquem com Deus! Lembre-se, mexeu com você, mexeu comigo! Legenda Adriana Zanotto